Olá amigas, olá amigos daqui do canal, sejam todos muito bem-vindos no vídeo passado. Eu dei uma aula mostrando todos os detalhes da costela de Adão, que é essa planta aqui tão bonita, e nesse vídeo agora eu vou te ensinar como é que a gente deve fazer a troca de vaso, como é que a gente deve cuidar dela no vaso, o que é que ela precisa, o que é que ela necessita para se desenvolver, todos esses detalhes eu vou te dar agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta o vídeo, compartilha com seus amigos, curte também porque isso me ajuda bastante aqui no canal. Mas vamos deixar de conversa e vamos começar esse vídeo? Olha só. Como vocês podem perceber, a minha costela de Adão eu plantei aqui nesse vaso, ela se desenvolveu bem porque na época ela era bem menor, então eu coloquei ela aqui nesse vaso de barro, só que, como você pode perceber, as raízes já não estão mais se desenvolvendo dentro do vaso, elas estão procurando espaço fora porque aqui dentro já não há mais espaço. Então se eu continuar deixando a minha costela de Adão aqui, provavelmente as folhas não vão ficar maiores, ela vai começar a se limitar. Então para que ela se desenvolva ainda mais, é necessário que eu faça a troca de vaso. E eu vou fazer essa troca de vaso por esse vaso aqui. Esse vaso que é bem maior, que é de cimento, que é resistente, e que vai ocupar bastante espaço de substrato para que as raízes consigam se desenvolver. Para simular um pouco o que essa planta tem na natureza, eu vou fazer isso aqui neste vaso novo que ela vai ser replantada. Então para isso, eu peguei uma coisa que ela teria na natureza, que são folhagens secas. Como a gente pode ver aqui, são várias folhas que eu piquei elas em pedaços, porque isso vai garantir com que vários micro-organismos também possam se desenvolver dentro do substrato, só para você ter uma ideia, até as miocas se alimentam de folhagem seca. Além disso, essa folhagem seca, ela ajuda também a manter a umidade. Então é uma planta que precisa de um solo bem úmido, porque na natureza ela pega um espaço que não pega tanto sol, pega sombra, e é um espaço um pouco mais frio, um pouco mais orgânico, então tudo isso eu vou ter que manter aqui no vaso. Também peguei um pouco, olha só, de carvão, carvão que a gente usa mesmo na churrasqueira, então peguei, deixei em vários pedaços pequenos e vou usar. A costela de Adão também gosta muito de cálcio, então para que ela se desenvolva bem, esse cálcio eu vou trazer a partir do adubo de casca de ovos. E esse adubo eu já te ensinei aqui no canal como é que se faz, então eu também vou usar aqui, já que ela gosta muito de cálcio. Também vou usar um pouco desse material aqui, que eu tirei da minha composteira de mioca, não chega a ser o humus, mas é um material rico em nutrientes. Agora a gente vai começar a fazer esse trabalho. Primeiro eu vou tentar tirar essa madeira que está aqui. Então eu tiro aqui essa madeira, que também vou utilizá-la aqui nesse vaso, só que depois é que eu vou mexer com ela. Por enquanto não. Agora eu vou tentar tirar a costela de Adão de uma forma com que ela tenha menos desgaste, menos perda possível, para não impactar tanto as raízes dela. Então veja como o vaso impacta na sua planta. Se eu estivesse aqui com o vaso de plástico, eu simplesmente cortaria esse vaso e conseguiria tirar a minha costela de Adão de uma forma em que as raízes não sofressem tanto. Mas nesse processo aqui que eu estou fazendo, estou sendo obrigado a mexer bastante nas raízes dela, porque elas estão grudadas. Sem falar que nesse caso aqui da costela de Adão, por ela gostar de um ambiente mais úmido, um vaso de plástico é mais aconselhável, porque ele consegue segurar mais a umidade. O vaso de barro aqui, ele chupa a água, então a umidade fica bem menor. Olha só, gente. Eu não tive muita opção, como vocês podem ver aqui, olha só. Eu não tive tanta opção, eu tive mesmo que tirar a raiz assim dessa forma. Infelizmente, alguns pedaços das raízes acabaram comprometidos e acabaram, olha só, ficando no vaso cortado. Várias raízes ficaram aqui. Então, nesse processo, a planta tem uma perda muito grande, mas era necessário para que eu conseguisse fazer com que essa planta se desenvolvesse bem. aqui, eu vou aproveitar que eu fiz essa retirada e vou pegar aqui um fiozinho, uma muda, que começa a se desenvolver. Vou aproveitar que ela já tem raiz, que ela já tem mais de três folhas, que a partir de três, quatro folhas, a gente já consegue fazer com que a muda sobreviva. Então, eu vou usar aqui para replantar esse pedaço. Eu vou cortá-lo. Olha só. Retirei uma muda, para que essa muda se desenvolva, senão ela também vai ocupar mais espaço ainda. depois eu mostro para vocês onde ela ficou. E aqui, a minha costela de adão grande, que vai exatamente para esse vaso maior. Olha como ela vai ficar bonita aqui. Parece que esse vaso foi feito para ela. Está muito bonita. Vai ficar muito bonita aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou replantar aqui a minha costela de adão nesse vaso. Em primeiro lugar, vamos colocar as matérias orgânicas que são necessárias. Aqui, como eu mostrei para vocês, vou usar esse material que foi da minha composteira de minhocas. Então, eu vou colocar bastante aqui para que essa terra fique bem nutrida de matéria orgânica. Lembrando que esse vaso aqui já estava com terra preta, tá? A ideia aqui nada mais é do que tentar garantir um solo bem orgânico, como ela teria na natureza, como a costela de adão teria na natureza. Então, a gente continua aqui. Agora, eu vou colocar um pouco de folhagem seca para misturar. Vamos agora para o carvão aqui. Qual a função do carvão? O carvão vai ter uma função bem parecida com o de árvores, troncos, que caem e apodrecem. É como se a gente estivesse acelerando esse processo de apodrecimento de um tronco. Entende? O último estágio para que ele entre em decomposição. Então, o carvão já é o estágio em que o tronco foi acelerado para entrar em decomposição. Agora, eu vou colocar um pouco de adubo de casca de ovos. Se você não assistiu o vídeo que eu ensino você a fazer esse adubo, assiste aí. Vou deixar o link aqui. O card aí vai passar para vocês verem, se vocês tiverem interesse de ver. Então, vai facilitar muito também porque a costela de Adão gosta de cálcio e o adubo de casca de ovos é rico em cálcio. Uma coisa que você tem em casa, casca de ovos. Então, se você ainda não viu, assiste aqui no canal porque serve também para muitas outras plantas esse adubo de casca de ovos. Eu vou plantar exatamente aqui frente para esse espaço. Lembrando que essa planta aqui, assim como a jiboia, que acho que muita gente conhece também, se eu quisesse colocá-la na água, ela ainda sobreviveria também porque as raízes dela iriam se desenvolver bastante na água. e tem muita gente que planta ela e deixa ela na água. E ela fica muito bonita. Um vaso de vidro transparente, as raízes crescendo. Fica bem legal o espaço. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar a madeira e vou colocá-la aqui. e por último aqui vou acrescentar a folhagem seca. Essa folhagem eu não vou nem misturar. Vou deixar aqui como acontece na natureza. E aqui mais folhagem. Veja que eu não gastei praticamente nada com relação à adubação e aproveitei muito material orgânico, muita matéria orgânica aqui. Coisas que você tem em casa. Esse mesmo exemplo que eu estou dando a vocês, vocês possam colocar esse exemplo em prática com relação a outras plantas. Você tem que entender qual o ambiente que a planta vive na natureza e você tem que dar essas mesmas condições na sua casa. Porque assim você vai garantir que ela se desenvolva muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou regar essa planta todos os dias até eu sentir que ela está firme. Depois que eu sentir que ela realmente pegou, aí eu vou regar duas a três vezes por semana. E com relação à adubação, uma vez por mês eu aumento, acrescento adubo de casca de ovos. Depois, uma vez por mês também, eu vou usar o fertilizante líquido da composteira de minhoca que eu tenho aqui em casa. Mas você pode também usar algum fertilizante em pó líquido que você possa colocar uma vez por mês. Se você for usar adubo NPK, você pode usar 10-10-10 porque é bem controlado, equilibrado. E aí ele vai ajudar bastante a sua planta a se desenvolver. Mas esse adubo NPK você usa de seis em seis meses. Eu não uso adubo NPK, mas eu uso húmus de minhoca de seis em seis meses. Então, eu já substituo dessa forma bem mais natural também. Tá certo? Então, aqui está. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com essa muda que eu consegui tirar. Eu vejo que além dela aqui, eu posso ver também outras mudas já querendo brotar. Não sei se vocês conseguem ver aí, mais uns pontinhos brancos. Aqui são novas mudas querendo brotar. Então, eu vou plantar isso aqui. Eu posso simplesmente colocar um período na água e aí as raízes vão se desenvolver ou simplesmente eu já faço replante. Não sei se eu vou querer colocar aqui porque, como vocês viram, o vaso de barro ele dá bastante trabalho para a gente trocar de um vaso para outro, nesse caso, de uma planta que tem muita raiz e gosta de umidade. então, talvez eu plante numa de plástico já para facilitar da próxima vez eu cortar e tirar do vaso. Vou mostrar para vocês aqui também quanto de raiz você está a ver, mas várias raízes dela ficaram aqui. Várias raízes que acabaram cortadas nesse processo. Mas, como a gente sabe, qualquer manuseio de planta é um processo de perda. agora eu vou deixar ela num ambiente de luz, não de contato direto com o sol batendo nela. Vou deixar num ambiente de luz porque é um ambiente que ela teria na natureza. Inclusive, eu tenho um telhado aqui que é quase transparente que entra muita luz. Então, é um ambiente perfeito para colocar a minha costela de adão porque ela vai se desenvolver bastante com a luminosidade. Se você tem ar-condicionado tenha muito cuidado porque essa planta aqui não gosta muito de ar-condicionado. depois eu te mostro se ela se desenvolveu bem. Tá certo? Lembrando que se você não assistiu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu dou todos os detalhes sobre essa planta tão bonita aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, gostou do vídeo, curte, comenta aqui para mim, sugere outras plantas para que eu faça vídeo. E é como eu sempre digo aqui no canal, ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!